O presidente Jair Bolsonaro tem reunião hoje com o vice-presidente e ministros, é o Conselho de Governo. Vamos então ao vivo ao Palácio do Planalto, o repórter Glauco de Queiroz tem as informações pra gente. Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Essa reunião do Conselho aí começou agora há pouco, às nove e meia, aqui no Palácio do Planalto e essa é a primeira reunião após o presidente Jair Bolsonaro ter cumprido isolamento e ter se recuperado da Covid-19. Essa reunião do presidente com todos os ministros do governo acontece em média uma vez por mês em 2020. Só não aconteceu em junho porque o presidente estava com a Covid. O último encontro foi há quase dois meses, no dia 9 de junho. Esse Conselho é coordenado pelo presidente Jair Bolsonaro e formado pelo vice-presidente, pelos ministros e outros membros do governo. E essas reuniões aí acontecem com o objetivo de discutir, avaliar as ações do governo e as agendas prioritárias. Na sequência aí da agenda do presidente Jair Bolsonaro, ele se reúne ao meio-dia com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e às cinco da tarde com o ministro-chefe da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira. Renata. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho pra você.